Eu falei há pouco tempo aqui num vídeo, acho que foi no Fala Santidade também, da mania de protestante que está invadindo o meio católico. Ah, porque onde que isso está na Bíblia? Ah, porque isso não tem na Bíblia. Mas católico precisa conhecer também a tradição e o magistério da igreja, senão não é católico, não.